Quem vê essas crianças e adolescentes assim, alegres e com sorrisos nos rostos, embora escondidos pelas máscaras, nem imagina que elas estão em tratamento contra o câncer. Se antes está em tratamento de doenças crônicas como a leucemia, era sinônimo de total repouso, o que incluía a suspensão de atividades físicas, hoje, estudos apontam que aliar o tratamento oncológico a atividades lúdicas e físicas orientadas por profissionais ajuda a melhorar o desempenho físico e a qualidade de vida dos pacientes. E é isto que esse educador físico, através da capoeira, está proporcionando aos pacientes do Lá de Maria. O projeto teve início há pouco mais de dois meses, mas os resultados já são muitos. Quando as crianças estavam em ciclo, que não tinham a prática da capoeira, a prática da atividade física, elas passavam mais tempo para retornar àquela, vamos dizer, o cotidiano normal. Hoje, algumas crianças que vêm ao ciclo no sábado, por exemplo, fazem sua quimioterapia no sábado, quando na segunda-feira que a gente vem para a aula, eles começam, de certa forma, não muito dispostos, mas quando passam os minutinhos, a capoeira desperta isso, essa vontade de participar, essa socialização, esse momento de estar entre os amigos e aí tudo vai, essa parte de esquece, essa parte que não estava bem e a gente consegue resgatar o que tem de bom nas crianças e consegue fazer nossa atividade e as mães relatam que eles voltam às atividades cotidianas muito mais rápido. São apenas 40 minutos de atividades que acontecem três vezes por semana. Durante esse tempo, é possível dançar, cantar, se movimentar. E o mais importante, tentar esquecer, nem que seja por um pequeno instante, daquilo que traz dor. A Nayara é mãe da pequena Antônia Emily. Há dois anos, enfrentando junto com a filha uma difícil batalha contra a leucemia, ela conta que as atividades desenvolvidas pelo professor Schilderico fizeram com que a menina voltasse a fazer coisas que há muito tempo ela não fazia. Ficou mais esperta em relação ao equilíbrio dela, porque como ela não praticava exercício, ela estava mais assim, ficou mais animada. Ela canta, ela dança, ela corre também. E é muito bom, é uma distração, é muito bom para a saúde, saudável fazer exercício. Com tantos resultados importantes, a intenção do professor é estender o projeto a todos os pacientes assistidos pela Rede Feminina de Combate ao Câncer do Piauí e inserir ao projeto outras práticas esportivas. Um dos nossos projetos futuros, primeiro, é trazer as crianças de Teresina, da cidade de Teresina, que são assistidas pela rede. Estão todas convidadas a vir aqui, por lá de Maria, segundas, quartas e sextas, às nove horas, participar da aula de capoeira. E projetos futuros, espero estar falando isso para vocês a médio prazo, curto, médio prazo, sobre aulas de natação, aulas de hidroginástica, sabe? E a Deus pertence o futuro, mas a gente acredita que muito em breve a gente vai estar com novos projetos, sabe? Novas áreas da atividade física para trazer para a meninada e para a gente estar se divertindo cada vez mais, ganhando momentos específicos e momentos únicos de alegria, que é o que a gente busca trazer aqui para a meninada.